É, deve ter feito algumas vítimas e vai fazer mais uma, pelo visto. Ei, quem? Macho, não vai. Cavião, tá de vida cheia, tu vai morrer, gordo. Morreu. Tá morto. Macho, que diabo tu tá fazendo aí, Dudu? Mentira, velho. Quase, gordinho. Quase, faltam 440. Quase que eu escapo do tiro. Gordinho, a gente ainda pode perder esse jogo, bandido. Capa, viado. Quase o que, gordinho? Era, quase que eu escapo do tiro. Por que eu...